São 38 famílias que moram nesse edifício no Jardim Goiás. Aqui, a quantidade de correspondências e encomendas que chegam todo dia é grande. Em tempos de coronavírus, a administração do residencial tem feito de tudo para que tudo chegue aos moradores com segurança. Cada pacote que chega aqui é devidamente higienizado antes de subir para os apartamentos. E a equipe de limpeza também redobrou os cuidados com os locais onde todos põem a mão. Além de todo esse trabalho que é feito com as encomendas e as cartas que chegam aqui no condomínio, eles também investiram nesse equipamento. É uma espécie de bomba compressora. Aqui, há toda uma adaptação, como o caso dessa bateria e também esse carrinho. Isso para dar mais comodidade, levar o equipamento para todos os lugares. Essa foi uma forma que eles encontraram de fazer essa higiene de áreas comuns aqui do prédio. É um investimento que, no final das contas, acaba saindo barato para todos os moradores. Além de ficar barato, é uma questão, uma sensação de segurança, de saúde, mais ao condomínio. Pelo menos uma vez por dia, o equipamento é utilizado para higienizar as áreas comuns do prédio. Até a calçada passa por esse processo de limpeza com água sanitária. Desde que começou a pandemia, tem uns 45 dias que chegou o equipamento para nós. Não tem nem ideia de quando vai acabar. Não, agora é periodicamente, sem prazo para terminar. Esse cuidado e toda a atenção que o síndico do prédio vem tendo com as correspondências e encomendas é o mesmo que equipes dos Correios também vem tendo com tudo que chega e sai das agências.